Então, qual qual a ordem que vai ser a sua vida, essa região aqui, por que é importante saber isso? Alguns detalhes que fazem a diferença. Quando você tem esterose a ordem, é mais esperado que essa região seja do hiperfluxo, tá? Por que? Você tem um estreitamento aqui na válvula e essa região aqui vai ser onde vai ficar por um milionário de fluxo, ok? Então, a oculta da extremidade aórtica, ela costuma ser mais expressiva na região de base mesmo aqui no foco aórtico, tá vendo? Porém, a insuficiência aórtica, ela vai ser melhor ao nível no foco aórtico acessório. Por que? Porque o fluxo é reverso e ele volta pra cá, tá? Esse fluxo voltando pra dentro do ventrículo e gera o sopro de insuficiência aórtica. E esse sopro de insuficiência aórtica, em 80, 90% da diferença, ele vai ser mais alto na região de aórtico acessório do que, de, 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 de... Algumas topologias que podem cursar, né? Que a gente pode... O primeiro... ...quem ele vai tentar... ...totos cistóicos... ...totos gerson. Vou falar um pouquinho de psicologia, tá? Sobre os históricos, você tem basicamente as insuficiências das vóbulas átomos especulares e as estenoses das vóbulas semi-lunárias, tá? O que seria uma insuficiência? Seria uma incompetência da válvula. Se a válvula é incompetente durante a sístole, que ela vai gerar um recurso, qual válvula tem que ser essa? Ela não consegue segurar a pressão do ventrículo na sístole. Quando o paciente tem a sístole, não vai ter o recurso. Então, quando acontece isso, a gente chama de insuficiência. Um ponto aqui importante. Todas as insuficiências, seja a válvula, seja a válvula, seja a órgula, seja a pulmonar, todas as insuficiências, elas têm completa correlação da altura do sopro com a gravidade da doença, tá? Então, quanto mais alto for o sopro de insuficiência, mais grave deve ser a insuficiência, tá? Isso é uma correlação direta. Óbvio isso. Não, não é óbvio, tá? Porque nas estenoses não é assim. As estenoses não têm uma correlação direta da altura do sopro com a gravidade da estenose. A insuficiência, sim. A insuficiência, quanto mais alto for o sopro, maior a insuficiência. Por exemplo, um paciente com um sopro circular de vida oposto. Ele era falando e ia assadir hoje. O sopro circular de vida oposto. Se o paciente, se você conseguir um auscultar o sopro circular, você pode gravar que a insuficiência mitral é grave, tá? Pode bater o martelo, entendeu? Então, é importante você saber essas coisas. Por exemplo, quanto maior a insuficiência, maior a insuficiência. E quais socos que a gente espera de insuficiência? Como é que devem ser esses socos? Em geral, os socos de insuficiência, eles têm que ser planos, tá? Então, você vai ouvir que o soco, em geral, é insuficiência no período inteiro. Da sístole, por exemplo, ou da diátona, se for a órgão pulmonar. Sopro de insuficiência mitral, que é o outro período. Certo? O sopro tem que ser com um caráter mais mútil, a gente chama de regurgitativo. Esse sopro regurgitativo, ele é mais suave, desculpa, não é muito, mais suave. Então, que é um sopro de estenose. Porém, no caso da mitral, tem uma coisinha importante. Essa imagem é uma imagem que a gente tem na aquisição do eco, que a gente chama de para externar o eixo longo, tá? Onde você tem, a para esquerda, a órgão, ventrículo esquerdo. Aqui seria o quadro lado. Aqui seria o outro, tá? Aqui é o set de ventrículo lado. Aqui é o set de ventrículo lado. Aqui é a parede de postulador. Aqui é o ventrículo. A insuficiência, em geral, ela vai acontecer por, basicamente, dois motivos, tá? Três motivos, desculpa. Primeiro motivo. Insuficiência mitral, tá? Primeiro motivo. Você dilatou tanto o ventrículo, que as cordas puxaram a bola, tá? Então, o ventrículo vai dilatando e vai puxando, tá? Uma hora tem que esticar na corda e acaba puxando, tá? E ela fica interroberta. O anel power, ah, ela vai falar, ah, isso aqui deve ser uma insuficiência mitral, porque é... Porque o anel dilatou, não o anel fibrótico, tá? Então, na verdade, é que quando você tem tablo, vai fazer tablo, você, às vezes, não consegue nem romper o anel, na hora que você vai abrir o palomão lá no meio da valve power. Então, o anel, às vezes, ele é bem lígido, tá? E você não consegue rompê-lo. Portanto, ele não vai dilatando só de junto com o ventrículo. Não. Para o fígado, por exemplo, o fibrótico. O que vai puxar são as cordas. Então, você vai ter uma insuficiência mitral por causa da dilatação ventricular que puxou. Essa é uma causa, tá? Uma causa que a gente chama também de insuficiência mitral chamada de funcional. Essa insuficiência mitral, ela não é sinúrgica. Eu não vou operar o cara que tem insuficiência mitral funcional. Eu posso abordar esse paciente de alguma outra forma? Sim. A gente vai falar agora... Mas você pode fazer o negócio chamado infraquete, que é travar uma folha do outro. Então, quando a gente girava a ligar o coleta anterior com o posterior, nesse A2P2. A2P2, segundo, você fecha. E aí, deixa diminuir a perda da insuficiência mitral. Lembrando que a insuficiência mitral, ela rouba fluxo, tá? Então, como assim? Quando você contrai, como a gente calcula a fração de ejeção. A gente vai calcular a porcentagem de contratividade no ventre. Você tem a porcentagem de contratividade. Olha, isso aqui eu vou pegar na diáspora. Tá círculo. Na diáspora, ele tá círculo. Na diáspora, ele tá círculo. Na diáspora, ele tá círculo. Eu não meço o volume que tá saindo. Não vou medir. Eu vou medir a contração. Então, a forma como a gente mede a fração de ejeção, é uma forma indireta. Eu dei lá 60% de fração de ejeção. Não é que 60% do sangue foi pra horta. É que, se eu analisar diáspora desse risco ali pelo ventre, eu posso afirmar aqui, no coração normal, que isso aqui tá dando um déficit de 60%. Entendeu? Porém, quando você tem a insuficiência mitral, você tem que colocar isso sobre 2. Por quê? A insuficiência mitral vai com metade, vai ir pra horta, porém vai retornar um pouco pro ar. Quanto maior for a gravidade da insuficiência mitral, maior vai ser esse retorno fazendo pro ar pra esquerda. Ou seja, a insuficiência mitral, ela tem de adida no nível técnico cardíaco. Certo? Isso é importante por quê? Por exemplo, quando a gente vai indicar uma cirurgia de troca ao ar mitral, não. Eu acho que esse não é o palco da aula, mas só pra citar na diretriz ele fala o seguinte. O paciente com insuficiência mitral grave, sintomática, com fração de injeção menor do que 55%. Bom, 55% é uma fração de injeção normal. Sim, mas não é insuficiência mitral. Quando o cara tem insuficiência mitral grave, esse 55% não é o ventrículo que tá funcionando de forma adequada. Por quê? Porque metade do sangue tá voltando pra dentro do lado esquerdo. Se metade do sangue tá voltando pra dentro do lado esquerdo, significa que 55% já tá tendendo a fazer uma insuficiência cardíaca nesse paciente. Tá? Então, tava falando, a primeira possibilidade de insuficiência mitral seria por dilatação ventricular. Segunda possibilidade, por lesão direta da palco. Então, aqui a gente inclui basicamente duas possibilidades. Primeira possibilidade seria doença reumática, que é o mais comum. Tá? Segunda possibilidade seria doença mitossomatosa. Tá? Há uma possibilidade de fazer o que a gente chama de degeneração mitossomatosa. Isso acontece em um paciente que tem um negócio chamado prolapso de válvula letral. Tá? O prolapso de válvula letral em 90% das vezes é benigno, de caráter benigno e de evolução benigna. Porém, em 10% das vezes, principalmente nos homens, ele pode degenerar de longo prazo. Ele tem um prolapso que pode ir degenerando e evoluindo para insuficiência mitral e aí com o tempo severo pode ser. Tá bom? Então, duas possibilidades. Claro. Então, você pensou em insuficiência mitral, comando mitral, o primeiro que tem que vir na cabeça é a cabeça na mágica. Tá? E a terceira possibilidade aqui vai ser por rotura de cordoalha. Tá? A cordoalha ela pode se romper ou ela pode ter uma isquemia da região do papilar. E aqui é interessante, por quê? Quando você tem insuficiência mitral por apenas rotura de cordoalha, significa que ou aqui, ou aqui vai estar um problema, certo? Se for a cordoalha anterior, essa aqui é a anterior, o sopro vai ser posterior. Por quê? Porque quando ronca a cordoalha, o folheto ele fica assim, dizendo que ele é verte. E aí, quando você contrai o vento, o que vai acontecer, o fluxo vai vir pra cá. Quando ronca a cordoalha anterior, o sopro é posterior. Tá? Então, a auspulta vai ser posterior. O sopro vai estar nas costas. Por quê? Porque ele vai pra trás, tá vendo? E vice-versa. Quando a rotura da cordoalha é posterior, o sopro é anterior. A maioria das vezes, a rotura da cordoalha é posterior. Tá? Por quê? Porque é o folheto que mais degenera. A degeneração mitosomatosa, ela pode gerar tanto insuficiência mitral de caráter normal, aquela que acomete os dois folhetos, ou pode acometer um folheto só, tá? Gerando também possibilidade de rotura da cordoalha. Então, o rotura da cordoalha, em geral, ou vai ser hemocardite, metidosos, ou vai ser doença mitosomatosa, ou seja, prolapso de malvulamitral, ou vai ser doença sistêmica do miocardio, tá? Que é o mais frequente dos dois vezes, tá? Essa sistêmica do miocardio infarta a parede inferior, por exemplo, que é a região da parede posterior, pega a cordoalha aqui e ele gera o sopro anterior por rotura de cordoalha. Lembrando que isso é um sinal de extrema gravidade no paciente com infarto. O paciente chegou embarcado, a gente tem, hoje, uma classificação onde a gente tem, isso pela diretriz europeia, é essa, onde você classifica baixo risco, alto risco e muito alto risco. Antigamente, a gente tinha baixo risco, moderado risco e alto risco. Isso é uma doença sistêmica sem supra DST, tá? Então, o paciente consiga no miocardio infarto sem supra DST, vai classificar embaixo, moderado e alto risco. Isso era antigamente, hoje, sumiu a classificação moderado risco, porém, entrou a classificação muito alto risco. O que significa muito alto risco? Muito alto risco, ela vai ter algumas das possibilidades que podem aparecer entre quatro possibilidades de uma síndrome coronariana abunda sem supra DST, que vai me trazer extrema gravidade. Por exemplo, sopro cardíaco novo, tá? Quando o paciente tem sopro cardíaco novo numa síndrome coronariana abunda sem supra DST, ele vira, para mim, um impacto com supra enteado. Por quê? Porque é extremamente grave, tá? Esse paciente, ele vai evoluir com insuficiência cardíaca franca e aguda, tá? Então, só para dizer que quando você tem rotura de corduária por doença isquênica, essa doença, ela gera uma gravidade muito grande nesse paciente, tá? Principalmente aquele paciente de invigência de infarto, tá? Eu falei três possibilidades de doença valvário mitral que podem gerar insuficiência, né? Primeiro, insuficiência mitral reumática, tá? Pode ser por doença direta da válvula. Segundo, o paciente que a gente chama de fleio mitral, que significa, basicamente, dilatação da cavidade gerando insuficiência mitral. Vai gerar uma insuficiência mitral holocistórica, que é de soproectativo, igualzinho a essa primeira que eu venho falar, que também é por doença direta da válvula. E a terceira possibilidade que é por doença na corduária, tá? A doença na corduária é uma doença especial. Por quê? Porque o sopro muda totalmente, tá? Não é um sopro recreditativo, ele passa a ser um sopro ejetivo. Não que seja uma ejeção, mas ele vai gerar o barulho mais grosseiro, tá? Por quê? Porque ele vai passar por uma brechinha aqui, entendeu? O fluxo vai passar por uma brechinha, e vai gerar como se fosse uma estrenose, tá? E isso vai gerar um sopro totalmente diferente, tá? Um sopro bem diferente, se você for escutar sopro de insuficiência mitral, de dança, por exemplo, tão mágica aí, e uma rotura de corduária, são completamente distintos. Eu costumo falar que ele parece um sopro de estrenose aórtica, mas ele é um mitral, tá? Uma definição que eu dou, porque eu acho que guarda mais fácil. Quando você assusta uma estrenose aórtica, é bem parecido com isso que eu estou falando. Às vezes eu boto o estétrico em falóis, assim de que um homem é o tortuário. Só ele bota o estétrico lá, tá? Novamente, insuficiência mitral é igual, quanto maior a gravidade, maior vai ser o sopro, Entendeu? 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 A insuficiência mitral. Então, falando de insuficiência mitral, vamos falar de insuficiência... Ah, só uma coisa. A insuficiência mitral, as insuficiências, para guardar mais fácil, elas dilatam o ventrículo, tá? Tanto insuficiência aórtica, quanto insuficiência mitral, dilatam o ventrículo esquerdo. Assim como insuficiência tricúspide e insuficiência pulmonar, dilatam o ventrículo direito, tá? Então, as insuficiências costumam dilatar o ventrículo, tá? Por excesso de volume, gera um excesso de volume, tá bom? Por que de lado, o ventrículo, a insuficiência mitral? Porque sobrecarrega de volume. Como assim? Vamos lá, de novo. E não sobrecarrega o coração de volume, dilatam o ventrículo, tá? Então, vamos lá. O paciente com insuficiência mitral, sangue vai estar aqui, no ventrículo, e aí na cista ele vai um tanto para cá e volta um tanto para cá. Porém, esse tanto que volta para cá vai encontrar o sangue que está vindo das veste pulmonares, certo? Ou seja, o sangue ele fica sempre recirculando dentro do ventrículo. Essa recirculação do sangue dentro do ventrículo dilata o ventrículo no longo prazo, tá? Isso na insuficiência aórtica também, tá? Mas na insuficiência aórtica eu vou falar mais rapidamente. Na estenose mitral, por que eu estou falando disso? Porque na estenose mitral, a estenose mitral é característicamente uma doença que poupa o ventrículo esquerdo, tá? Então, a estenose mitral poupa o ventrículo esquerdo. Isso é importante, por quê? A cavidade do ventrículo esquerdo vai ficar até pequena. Por quê? Porque ela nem deixa o sangue chegar ao ventrículo esquerdo, tá? Porém, a estenose mitral é considerada a válvula tia mais sintomática que a gente tem. Vamos lá! Vamos lá! Vamos entrar agora aqui. Vamos lá! Bom, então eu tenho a estenose mitral. A esternose mitral, 99% das vezes, é reumática. Essa reumática, ela cursa normalmente com esternose mitral. Posteriormente, ela cursa com insuficiência mitral. Em geral, a gente fala dupla, disfunção, valvar, mitral. Mas, em geral, ela começa com esternose. Por quê? Porque ela calcifica o folheto do anel em direção às cúspias. Gerando, inclusive, o eco, o fenômeno que a gente fala de... Fica desse jeito aqui. Todo o folheto é calcificado, inclusive do anel, para a visão do eco. E a pontinha dele, a última parte, é calcificada. A gente fala que está parecendo um taco de volta. Eles falam que leva para o taco de volta, de volta. Porque só a pontinha que abre. Essa é uma característica. Por isso que, às vezes, você vai ver do eco, que quer que eu tenha uma... O colégio que faz o eco. Aqui é o Martel. Ele fala, olha, deixa eu amar. Por quê? Porque ele viu isso aí. Bom, na estalagem letral. Como eu falei, o ventrículo esquerdo não gera nem dilatação ventricular, nem sobrecarga consêntrica do V. O EF, ele fica batendo vazio. Então, é uma cavidade que fica meio que perdida ali. Porque ela fica com a sobrecarga toda presa montante. Então, daqui para trás, vai estar sobrecarregado. Daqui para frente, está de boa. Inclusive, a horta também está de boa. Tem nada. Ele protege o ventrículo esquerdo. Porém, daqui para frente é uma merda. Tá? Por quê? Eu tenho alta pressão para encher o ventrículo. Eu tenho dificuldade de vaziar o ato esquerdo em direção ao ventrículo. Tá? Então, essa dificuldade de encher o ventrículo vai ser sobrecarga. E o ato, ele não tem a mesma capacidade de retenção de pressão que o ventrículo. O ventrículo é uma parede de músculo. O ato, a professora que eu falava, é que o ato nada mais é do que um veião. Parece uma veia grande. E aí, um veião, o que que acontece? Se a veia não facilita com pístula artéria demosa, né? O que que acontece com a pístula? Desse tamanho, né? Quem estava no ambulatório ali, ontem, eu não facilita com a pístula. A grandão, tá? Porque era aquele jeito ali. A veia é uma ideia que você vai ver com o ato, tá? O ato vai ter a dilatação material. Importante. Essa dilatação material, a esquerda, vai ser jogada para as veias pulmonares. As veias pulmonares até o capilar pulmonar não tem nenhuma válvula. Isso é importante, tá? Por quê? O capéter de sonda não é o escovo da aula. Acho que é mais difícil do capéter de sonda. Vocês já ouviram falar. Vem com o capéterzinho pela subclávia. As curvas de pressão, você consegue perceber que você entrou dentro do lado direito. Depois você entra. Percebe pelas curvas de pressão novamente que você entrou dentro do lado direito. E aí você entra para dentro da pulmonar. E na pulmonar, você percebe que a mediante da pulmonar muda a sua direção. E aí você insuça um balãozinho. Esse balãozinho, ele vai hidrar só pelo fluxo da pulmonar até empunhar. E uma parte onde ele não passa, tá? A pressão da oclusão da artéria pulmonar. A pressão da oclusão da artéria pulmonar, ela é a pressão do lado esquerdo. Tá? Como assim? Onde eu infundi o... A... 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 É a pressão do lado esquerdo. Por quê? Porque depois da pulmonar, ele vai virar o capilar pulmonar. E depois ele vai virar as veias pulmonar. Você vai ter que contar lá o lado esquerdo, certo? Em não há nenhum sistema de válvula. Está ali até o lado esquerdo. Ou seja, eu posso inferir se não tem pálvula, que a pressão da oclusão da acusalar e é a mesma pressão do lado esquerdo. Por que eu estou falando isso? Por que se a pressão do lado esquerdo aqui está grande, a pressão do capilar pulmonar é grande, é a mesma pressão, ou seja, o paciente com estenose mitral, é um paciente que faz muito edema pulmonar, muito, tá, então qualquer oscilação que aconteça, de tachicardia, de hipertensão, o paciente vai tender a fazer edema pulmonar, extravasamento do capilar pulmonar, que é bem mais permissível, né, e ele tende a fazer muita edema pulmonar, tá, a principal causa de edema pulmonar, ele jovem, na gestação, tá, em geral a gente descobre estenose mitral na gestação, vai lá, a G.O. pede para o padecer, a carga do paciente está com pneumonia, você vai lá dentro da pneumonia, é, eu tenho uma bunda de pulmonar, assim, é, aí você vai lá, tá, a estenose mitral, a escuta lá, a estenose mitral, tá, é bem comum, tá, então, o principal causa de edema pulmonar e jovem, ou seja, a melhor de 40 anos, é, a estenose mitral, a estenose mitral também vai levar a hipertensão arterial pulmonar, se você aumenta a pressão do capilar pulmonar, você vai levar a hipertensão arterial pulmonar, certo, da mesma forma, você vai levar a insuficiência cardíaca de longo prazo, a insuficiência cardíaca direita, tá, com o baixamento do fígado, o termo de 28, enfim, no longo prazo, você leva uma hipertensão pulmonar, se não dera, até, a indicação cirúrgica seria PSAP acima de 70, alto, né, essa PSAP deve despencar depois que você opera a estenose mitral, enfim, e como que é o sopro de estenose mitral? Sopro de estenose mitral, novamente, repetindo aqui o que eu falei, estenose não tem uma correlação direta da altura do sopro com a gravidade da doença, tá, bem? Aqui, a estenose mitral pode ter um sopro característico, para que a gente fale em ruflar diastórico, o sopro, ele não é um sopro esperado, um sopro comum, ele vai ter um sopro, que a gente chama de ruflar de bandeira, né, você vai ouvir, ruflar, 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 né, parece a bandeira ruflando mesmo, tremulando, e ele tem um reforço press histórico, como assim, quando você tem uma estenose mitral, você fica dependente da contração matrial, tá, se você tem dependência da contração matrial, que hora que o ato contrai? O ato é costumar contrair em que momento? Ah, sim, mas em que momento da gata? Não, você tem dependência da ilha, pode contrair na calma, ou seja, imediatamente antes da contração matrial, imediatamente antes, na região, na fase, press histórico, imediatamente antes da círculo. tá, porque que é importante saber disso? Porque, na estenose mitral, você vai ter um sopro com o reforço pra essa história, para a passagem material. É um laboraventório compr váconico, brûl, 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 brûl. Eles estão, bem antes da círculo. Ou seja, esse reforço pra essa história, obviamente, vai subir, se os pacientes tiverem em fibrilação ampeal. E, a fibulação arterial desses pacientes é catastrófica, tá? Quando ele entra em FA, ele tende a fazer, tende a fazer a demodulina de pulmão. Mais uma coisa, a FA desses pacientes é muito frequente, tá? Por quê? Quando você dilata o lado esquerdo, você dilata as vezes pulmonares. Em geral, 85% das vezes, o estímulo de fibulação arterial faz as vezes pulmonares. As 4 vezes pulmonares vão ser dilatadas. Ou seja, aumenta a chance de você gerar fibulação arterial. Quanto mais alto, maior pelo lado esquerdo, maior a chance de fibulação arterial, certo? Porque a estelose mitral é a doença que mais gera AVC carbônico, tá? O paciente, quando tem FA, a estenose mitral, aumenta muito a chance de ele evoluir com AVC, chamado FF-Cperde-Fore. Ou seja, eu não preciso, na estenose mitral, moderada para cima, eu não preciso calcular o que a gente chama de chaves básicos, né? Que é para avaliar a possibilidade, se necessidade ou não de antipagulação, certo? Na estenose mitral, só o fato da estenose mitral já me autoriza a antipagular esse paciente. E o que mais? Só está autorizado nesse paciente no uso de MALEVAM. Não está autorizado o uso de novos antipagulantes aqui, tá? Então, o paciente com estenose mitral e FA, e a gente busca FA nesses pacientes, até uma situação que acontece no ambulatório de cardiologia é a seguinte. O paciente, ele tem estenose mitral, você tem que ter estenose mitral. Tem lá uma máquina de 58, né? Uma máquina de até 40, vai ter uma máquina de 58. Eu fico repetindo nesse paciente, ou tentando surpreender uma fibrilação arterial paroxística. E eu não consigo curtir isso. E aí, do nada, ele vem para mim com AVC cardiogólico, tá? Isso é muito frequente, tá? Tanto é que é uma tese de mestrado que passou pela minha cabeça a fazer, pegar o paciente com 55 de A, não mais, começar de comprovar. Sem o cara ter comprovado esse caso. Lembrando que a estenose mitral, ela gera uma lentificação muito grande do fluxo dentro do lado esquerdo, pela dificuldade de enchimento ventricular. E a região que mais fica lenta, é a região que a gente chama de apíxia de lado esquerdo, tá? A apíxia de lado esquerdo, ele é o principal foco de provação de onda. Então, a escala é isso aí, certo? A ordem. Só uma coisa, quando você tem endocardite, em geral, a endocardite vai gerar dispulsão da válvula. Pode acontecer da endocardite fazer com a estenose? Pode acontecer, mas é extremamente errado, tá? Quando você tem endocardite, em geral, você vai fazer insuficiência com a válvula grave, certo? E a endocardite, em geral, se posiciona a montante da válvula. Como assim? A endocardite de válvula mitral, ela vai estar na face atrial da válvula. A endocardite da válvula órbita vai estar na face ventricular da válvula, entendeu? Então, sempre a face amontante da válvula órbita, ela entra entre a aorta e o ventrículo esquerdo, a montante da ventrículo esquerdo depois da aorta, né? Ou seja, a doença endocardite vai ser na região ventricular, na face ventricular. E na mitral, vai ser na face ventricular. Bom. A válvula órbita. A válvula órbita é um pouquinho diferente. A válvula órbita já é uma... A válvula mitral, essa mitral, em geral, é dramática. E eu não vou falar o tamanho da válvula para gravidade, tá? Porque, enfim, acho que não é a ideia da aula, né? Acho que está muito técnico, acho que é um pouquinho interessante eu ficar falando em área de válvula, né? Por exemplo, a válvula órbita é uma válvula um pouco menor do que a válvula mitral. Ou seja, ela tem maior chance de ficar estenótica, já que ela é menor do que a válvula. Qual que é maior? O ventrículo, tá? O ventrículo já é uma função por baixo de 120, né? Na válvula órbita. Isso ok, porém, no longo prazo, isso vai regenerar a válvula. Então, a degeneração, a órbita, é um fenômeno que vai acontecer muito frequentemente. E, como passar de etária, isso aumenta exponencialmente, tá? A gente chama essa lesão de lesão por cisalhamento, né? Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, sangue mole, válvula dura, tanto que bate até que regenera. Então, ele vai se degenerando. No longo prazo, vai gerar estenose aórtica, certo? Então, estenose aórtica, a partir dos 50, 60 anos, ela tende a ser mais degenerativa. Então, estenose aórtica menor do que os 50 anos, tende a ser mais doença reumática, bom? Ele tem uma doença especial no meio do caminho. A doença congênita mais frequente na raça humana, se chama a válvula aórtica bicústula. A válvula aórtica bicústula, ela degenera rápido. Então, às vezes, ou o paciente jovem, menor de 40 anos, está com estenose aórtica, e ou vai ser uma válvula aórtica bicústula, que degenerou rápido, ou ele teve doença reumática. Pardiamente, o paciente tem lá, 60 anos, começou a degenerar a válvula, provavelmente é só degenerativa mesmo, tá? Com essa esclerótica da válvula, né? A força da ameaça foi degenerando, degenerando, acabou fazendo estenose aórtica, bom? Beleza. A estenose aórtica é uma doença interessante. Por quê? Porque a gente não tem tratamento físico para a estenose aórtica. A estenose aórtica, o tratamento é cirúrgico, sempre, desde que é sintomática. Então, se a doença aórtica, a estenose aórtica, ela é sintomática, e sintomática que a gente entende aqui como pré-síncope, síncope, o que é mais? Sim, né? A espinéria, o que é? Dois. Preforbiologia típica, né? Então, esses três sintomas, a partir do momento que começa, a gente tem uma curva nessa fase aórtica, que é uma fase aórtica, que é uma fase a morte, que a gente fala, acho que 100% é o seu dever, né? E a gente vai manter o cara assintomático. A parte do momento que fica assintomática, a pessoa ajuda a crescer 90%. 50% da doença. Em dois anos, vai morrer 50% dos discos de leitos com a estenose aórtica grávida, que é não alterada. Ou seja, não tem tratamento clínico para a estenose aórtica sintomática. Então, tem tratamento clínico para a estenose aórtica sintomática, tá? A mortalidade é extremamente elevada. Na verdade, a mortalidade, ela é não compatível com tratamento clínico, tá? Ou você opera, ou você opera, tá? Ou você vai considerar o paciente como patrativo, tá? Porque o paciente está há 103 anos, por exemplo, e o cara tem estenose aórtica sintomática, e aí, então, a gente vai acompanhar a gente, a gente vai precisar procurar ele como patrativo. E esse paciente, ele vai morrer, certo? Então, a gente faz a aórtica lembrar que ela é uma doença cirúrgica. E é uma doença cirúrgica em paciente com idade, em geral, avançada. Obviamente, pode acontecer no paciente com malva aórtica bíblia ou malva aórtica reumática, ele evoluir com uma doença mais precoce, lá para os 40 anos. Então, nesses pacientes, a gente tende a operar ainda, tá? Por que que eu estou falando de tende a operar? Porque hoje, cara, o Brasil está tão atrasado na terapia da troca-malva aórtica, que na Alemanha, em 2005, 2005 não, desculpa, 2010, já TAG, já superava ou empatava com a troca-malva aórtica, 2010, tá? Agora que a gente está fazendo TAG aqui no hospital, lá já era pau a pau em 2010. Hoje, praticamente, não se faz, só tomar o bar na Alemanha, por exemplo, tá? Então, estamos muito atrasados nesse sentido, tá bom? Porém, estamos caminhando, tá? Hoje teve duas, vai ter duas, sei lá? Mas faz sim, faz faz pelo processo mais tarde. Já temos mais sete, oito que foram feitas aí, tá? Então, enfim, eles dão as orientações, tá? Faço um par, pra saber, hoje, qual que é a indicação. Na diretriz brasileira, os pacientes assim, o orientador já tem a indicação de fazer, tá? Pode ter acima de 20 anos, já tem a indicação de fazer. Beleza? Mas, não é, malvamente, esse é o escopo da aula. A aula também, a avaliação clínica da estenose a óleo. E é? Qual a curta dela? E como que vai ser a curta da estenose a óleo? Sopo é? Sistórico. Alto, baixo? Não interessa, tá? Sopo da estenose não tem correlação com a gravidade. Já falei isso pra vocês. A altura do sopro não está correlação. Pode ser alto, pode ser baixo. Enfim, a estenose a óleo fica discreta. Pode ser baixo, pode ser alto, o sopro não interessa. O que que interessa aqui? Interessa algumas características, tá? Por exemplo, o sopro da estenose a óleo, que a gente diz que é o sopro em tamanho, né? Esse sopro aqui, ele ainda volta, se estoura, porém, crescendo e não crescendo, né? Na estenose a óleo é severa, esse sopro é mais desistível. Certo? O que que quer dizer isso? Quer dizer que ele é o ossistórico, porém, bom, aumenta o telesistórico. Certo? Ele aumenta o telesistórico, certo? Isso costuma acontecer na estenose aórtica mais severa, tá? Essa é a primeira característica. Segunda característica. Você vai ter uma irradiação para a região nitral, tá? Às vezes você tem a estenose aórtica, ela escuta a estenose aórtica aqui. Ela some no meio do caminho e volta na nitral. Ou ela fica com o ossistórico toda embaixo, até embaixo, tá? A gente pegou alguns pacientes aí, internados com isso. O timbre tende a mudar. O timbre na região da nitral tende a ficar um pouco diferente. A gente fala que ele fica tendendo a musical. Por que que faz esse timbre? Porque a pressão na estenose aórtica tem uma característica de aumentar muito a pressão dentro do ventre. do ventre para o esquerdo. A pressão dentro do ventre para o esquerdo, enfim, pelo menos é o que eles falam, né? Que faz com que balance a cordoalha. A cordoalha gera esse sopro, esse barulho, tá? Que é lá do carro. Então, você tem um sopro que a gente chama de fenômeno que vai aguardando. Esse sopro irradial está aqui na barra para a região nitral, mudando no timbre dele. Bom? E a terceira característica é o que a gente chama de pulso parvisitário. Pulso parvisitário significa que você vai ter um pulso uniforme. E a auspulta da estenose aórtica, o sopro da estenose aórtica que é essa história, ele tem que ser, normalmente, tá? A auspulta da estenose, ele tem que ter uma correlação direta com o pulso. A hora que você começa a ouvir o sopro, você tem que faltar um pulso. No caso do seu pulso parvisitário, você vai sentir o pulso imediatamente depois do sopro. Vai ter um pulso aí, pulso, 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 pulso. Vai entender logo depois. Não é ruim. Tá bom? Isso não é fácil de você perceber, tá? O tempo que você pega. O que mais dá para perceber sim. Tá bom? Então, essas três características acabam se imaginando com o paciente que pode ter mais aórtica e a cerebra. Entendeu? E a substância aórtica. A substância aórtica é o melhor alívio, o palio para vocês, na região. Aórtica é essa sorte, tá? Por quê? Porque é o sangue voltando para o ventrículo que é o ausculto, tá? Sangue voltando para o ventrículo que eu consigo perceber na ausculto. O sopro da insuficiência aórtica é o mais bonito que a gente tem, tá? É o sopro que eu costumo falar que ele parece um gigante andando. Não é mesmo? Como que é o gigante andando em desenho animado? Tuf! 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 É exatamente assim, tá? É que às vezes ele está contaminado com a estenose aórtica junto. Só um pouquinho aí, não tão bonitinho. Mas se ele põe a insuficiência aórtica pura, é exatamente assim. Por quê? Esse tumo é o fechamento da válvula aórtica. E aí, quando ele fecha, ele não consegue segurar o sangue. Faz barulho, tem que ficar tuf! 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 Você vai ouvir desse jeito, tá? Mas ele não vai pegar o mais consciente. Ele vai pegar o mais nesse rodilho. Sempre tem. E aí, a gente aosculta junto, vocês vão ver quem ele sabe. A gente é assim, tá? Mas vocês aórtica costumam falar que quando você é ausculto, o sopro ele já é grato, tá? Porque o sopro do interno não consegue ouvir. Tem dificuldade de ouvir. Eu sou o mais difícil de ouvir desse, tá? Mas quando ele é altão, ele é muito grato, tá? E quando você ouve ele, em geral, já trata-se de uma insuficiência aórtica grave. A insuficiência aórtica, ela tem que ser muito sintomática. A insuficiência aórtica é a doença que mais relata o ventrículo esquerdo. Quando você tem o ventrículo esquerdo dilatadaço, aquelas panelonas lá que você vê no raio de vitórias. Em geral, isso é insuficiência aórtica, tá? A insuficiência aórtica, tá? A insuficiência aórtica é muito sintomática da parte desse cardíaco. Ele era muito a falta de ar. Então, o paciente tem que a ir. E o pior de tudo é o seguinte, ele, apesar de ser muito sintomático, é um paciente que vai longe, tá? Tem até uma máxima da cardiologia que a gente brinca, que é que o paciente com insuficiência aórtica, assiste na insuficiência aórtica e joga bola, mas ele vai no velório dele. O paciente com insuficiência aórtica vai no velório do cara da insuficiência aórtica. Por quê? A insuficiência aórtica grave, ela é onigosintomática. A partir do momento que ele fica sintomático, ele morre. Já o caso da insuficiência aórtica, ele é muito sintomático. Porém, ele demora pra morrer. Mas vai embora. Então, ele fica bem restrito, tá? Mas vai vivendo, tá? Bem ou mais vai vivendo. Então, obviamente, é cirúrgico, a partir do momento que ele fica sintomático. Porém, por vezes a gente perde o tempo cirúrgico de operar esse paciente. Às vezes ele fica muito sintomático, mas não consigo mais colocar esse cara na cirurgia, né? Porque aumenta muita mortalidade. Novidade. Estão querendo fazer TAG, já estão fazendo TAG. Tem paciente com insuficiência aórtica já nos Estados Unidos, tá? Estão fazendo isso. Na verdade, ainda está em fase de teste, né? Porque é muito difícil de você entender. Porque, em geral, o paciente com insuficiência aórtica, ele tem que dilatar a horta-semente. E quando a horta-semente dilata, ela não consegue ancorar a prótese que a gente coloca, se chama alatado, né? Entendeu? Então, pode acontecer de você ter, é... de você ter... essa possibilidade de fazer a prótica maior sem precisar abrir o peito escar. que a insuficiência aórtica, ela tem diversos, N sinais que vão gerar, a partir da necessidade que ela tem da artéria cardíaca. Como assim? A insuficiência aórtica, você vai ter insuficiência aórtica grave, o sangue na horta... O que que define insuficiência aórtica grave? A horta-vitominal, o fluxo de sangue nasce, ele vem, porém, na viagem, ele volta, tá? Porque o sangue fica indo voltando, indo voltando, indo voltando. Isso não dá, né? Porque o sangue vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque ele tem uma válvula competente, tá? Esse é o grande problema da insuficiência aórtica. E para tentar resolver esse problema, o corpo tem um jeito. Quando ele começou a contrair a horta, começa a contrair a própria horta, tá? Então a horta, lembra, que é um órgão praticamente muscular que contrai por conta própria do paciente com insuficiência aórtica. Portanto, na insuficiência aórtica, tudo pulsa, tá? Até o olho pulsa. De fato, até o olho pulsa, certo? Então você tem que ir expulsando, você consegue ver a pupila, fechando, tá? No paciente com insuficiência aórtica, você consegue ver o fígado pulsa, você consegue ver o passo pulsa, você consegue, ao escutar, lá na femoral, sombra, na cisto e na viás, olha que interessante, né? Você consegue ver o sopro do sangue descendo com força e voltando com força, tá? Então você consegue ver, percebemos o sopro do sangue. Há uma... Há uma diferença de pressão entre o braço e a perna, porque no braço, você vai ter uma pressão, às vezes, de 12 por 8, e na perna, por vezes, você vai ter pressão no mesmo paciente de 200 por 7 minutos, tá? Por quê? Porque a aorta contrai, tá? Se a aorta contrai, no meio do caminho, a aorta vai contrair, vai aumentar a função até chegar no pé. Você vai ter um pulso, que a gente chama de pulso de córrego, ou pulso de martelo d'água, né? Que é aquele pulso... Pum! Pum! Por vezes você vê, você consegue perceber, olhando, pulsando, certo? Então, a assistência aórtica, é um... N sinais, tá? A pulsa-bala, a pulsa-úvula, enfim... A lei do ingueal, tá? É bem interessante de ver. Quando a gente tiver um paciente, mostra pra vocês, e... tá mostrando os sinaizinhos, dá o nome dos sinais, é bem interessante de ver, tá? Ah, tem um sinal que é... E-C, que acontece com a cabeça, é só um pouco. E por que não? Ah... Pode ter reivindicação para hidráteres? Oi? Reivindicação para hidráteres? Reivindicação para hidráteres? Sim, pode ter, tá? Você pode estar associado... Porque dilata demais, o ventrículo acaba sobrecarregando, sempre a... 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 a atenção é interessante na estética aórtica tá? Às vezes você tem um refluxo Da válvula hórtica E desse centro Que a gente fala Imagina o fluxo descendo aqui Na diáfrica Certo? E o que é uma coisa descendo na diáfrica? A gente vai vir E o mitral fora aqui Porém, quando o fluxo está aqui O que vai acontecer? O folheto anterior da mitral Não consegue abrir E aí só esse folheto posterior Que vai conseguir abrir Esse aqui não está sendo abrindo Por quê? O fluxo está vindo da horta E está trabalhando ele abrir Isso vai gerar Uma esterose mitral Mas a esterose mitral funcional Ele não consegue abrir o folheto anterior Gera uma esterose mitral E gera o soco A esterose mitral Perfeito? Então gera esse soco dentro Soco dentro ao cintinho Acontece na insuficiência horta Beleza? Algumas coisas que podem gerar soco Que são incolúnticos Por exemplo C e A C e A Você pode ter três tipos de C e A Basicamente Você tem a C e A tipo Ocho e o segundo É a mais dependente de todas De 35% Você tem a C e A tipo Ocho e o brilho Que é responsável por cê-lo 10% das vezes E tem a C e A chamada C e a C e o menor Que é responsável por 5% das vezes A C e A A principal é a C e A Que pode ser o ponto A C e A É um buraco No cérebro teratrial Onde O fluxo do lado esquerdo Onde a pressão é maior Tem que ser jogado Para o lado direito Certo? Então o fluxo esquerdo e direito É o mais esperado E aí o que vai acontecer? Vai acontecer com o fluxo Para Para a frumetividade Para o metal Então você vai ter o que a gente chama De hiperfluxo pulmonar Esse hiperfluxo pulmonar Vai ser jogado Na artéria pulmonar A artéria pulmonar Vai fazer o que a gente chama De hipertensão pulmonar De hiperfluxo Principalmente de hiperfluxo Particamente Se você não corrigir isso Ela tem que ser Uma hipertensão pulmonar fixa Mas A hipertensão pulmonar De hiperfluxo Ela gera um sopro O hiperfluxo Na artéria pulmonar Gera um sopro De hiperfluxo pulmonar De hiperfluxo pulmonar Você vai ter um sopro Sistórico na artéria pulmonar Ou seja No foco pulmonar Por hiperfluxo O sopro Não é do águia Esquerda Para o águia direito Não gera sopro O que gera sopro É o hiperfluxo Na artéria pulmonar Beleza? Então você pode ter o sopro De hiperfluxo pulmonar No paciente com C e A Beleza? C e B Calca o sopro Inesperado Com a C e B A gente tem um paciente Infermado com a C e B Calca o sopro dele lá A gente vai ir para a madeira Ó A gente tem uma C e B Pós-infarto Não é isso? A C e B Pós-infarto Ela O paciente partou certo Acabou a C e B Novamente Sopro cardíaco novo Gravidade importante No paciente Tá? Quando ele tem um sopro Ele pode ser Ou uma Ou uma Insistência mental Com o outro Descordual Ou uma C e B Tá? Então é o que são Senatos Tá? Tá? E aí? Tem uma C e B O fluxo vai ser Obviamente Esquerda e Direita Ou seja O fluxo vai ser Em geral Unidirecional Então é de um sopro Cistórico Tá? Esse sopro Ele é melhor Aldínea na região Pá-external Mas o sopro De C e B Ele tem que ser Importante Rude Com presença De fregna Inclusive Tá? Porque o fluxo É bastante Intento Do ventrículo esquerdo Para o ventrículo direita Quanto menor O sopro Pior Para o paciente Por quê? Quando o sopro Começa a diminuir Significa que está Equalizando as duas presões Se as presões Se equalizam Significa que ele já Está de hipertensão pulmonar E ele está perdendo O tempo cirúrgico dele Então esse paciente Ter um grande sopro É legal Tá? Significa que Ele tem E limita O que ser feito Para ele Fechar Se ele tem Por exemplo Bom Nós somos históricos Em geral Pano cardíaco Porém predominante Na região Paraspernal Em geral Com freio Tá bom? Outra possibilidade Ele falou Persistência do canal Artelial O que é o canal Artelial dele? Hã? Comunica aqui Comunica pulmonar e a horta Comunica pulmonar e a horta Né? A persistência do canal Artelial Já é um sopro Muito bonito Que é chamado Sopro de maquinaria Tá? Você vai ter um sopro Cistro diatórico Contigo É desse jeito Onde ele é o de Ele é audível Em geral Aqui embaixo Da clavícula Tá? Aqui embaixo Da clavícula Na região Comunica Região pulmonar E a horta Você pode ouvir Mas ele é melhor Audível aqui Em região A hórtica Desculpa A pulmonar A alta Tá bem No topo pulmonar A alta Bem embaixo Da clavícula Tá? Mas o Bastante É bem audível Tá? Quando você tem PCA Pessência do canal Artelial Em geral É... O que eu já boto Aqui Lá Para o pessoal A escutagem Onde que eu ouvi PCA Gera hipertensão Comunar De novo prato Também Tem que ser fechado Tá? Se na CIP É a mesma coisa Que você vê Se você tem uma comunicação Interventricular E está gerando Hipercluso Para Que é Para Para Pulmonar É uma coisa Vai acontecer Se você jogar Direto É Pulmonar Tá? É isso que vai acontecer Você vai ter um hipercluso Pulmonar Tem que ser fechado Bom? Obviamente C Não tiver qualização Na expressão Insuficiência de círculo A suficiência de círculo Ela é esperada A círculo A gente costuma falar Que a válvula de círculo É uma válvula Incompetente Tá? 80% Das pessoas Têm Alguma insuficiência de círculo Aqui Apenas Com as 10 pessoas Não tem isso Tá? 80% Das pessoas Têm Pelo menos Insuficiência de círculo Discreta Insuficiência de círculo Discreta Pela diretriz De acrocardiograma Nem deveria ser Descrita Tá? Por quê? Porque gera ansiedade No paciente A válvula Círculo Porque ela É uma válvula Incompetente Então a insuficiência de círculo Ela serve mais Para a gente Medir a pressão pulmonar Ela é tão frequente Que a gente Usa a insuficiência de círculo Para medir A hiperdição pulmonar Todos os pacientes Que tem a pressão pulmonar Ele vai medir Pela velocidade De insuficiência de círculo Isso é importante Que faz a gente Porém Obviamente Você pode ter conhecido Na válvula de círculo Que ele gerando Uma insuficiência de círculo Mas tem uma doença chamada A anomalia de Epstein A anomalia de Epstein Ela é basicamente A insuficiência de círculo Com uma implantação bem baixa Para que Acontece uma Atrialização do ventrículo direito Ou seja A válvula de círculo é baixa Ou seja Tudo está sendo elevado Então Um pedacinho do ventrículo direito Isso vai gerar Mas a insuficiência de círculo Está direita Fazendo perto Quando nós estamos Basicamente Ventrículo direito Vai ter muita insuficiência de círculo O que chama a atenção Na insuficiência de círculo Não é nem o sopro em si O sopro vai ser Vá-external Aqui na região Vá-external Até na região Da epigáspora Quase O que você vai ter O que chama a atenção É que você vai ter O que a gente chama De ponta V gigante Você vai ter um pulso Da vingular Pulando aqui Por quê? Quando você tem um repulso Para o ato energético Vai ser jogado Na calça superior Vai ser jogado Na jubular Então a jubular Você vê ela Pulando aqui Todo o batimento Você vai ter que ir Estou fazendo um salto E isso Que vai chamar a atenção Em baixo O paciente Você vai falar Tem que ser Ficou hoje O paciente Tá? Você lembra Do disco Tá bom? Da mesma forma A insuficiência de círculo Fica em ponto maior Ficou na hipertensão pulmonar Maior Na insuficiência de círculo Ficou também Tem essa correlação direta Temos também Que saber Que você Para aumentar O sopro de insuficiência pulmonar Porque câmara direito Na verdade Você vai entrar Qual manobra? A manobra de Rivero Carvalho Tá? Vamos lembrar A manobra de Rivero Carvalho Ainda tem O sopro de insuficiência pulmonar O sopro de insuficiência pulmonar Ele tem um nome Tá? Um É Não fala É pônico Ele chama de Sopro de Gravestil O sopro de Gravestil É basicamente Um sopro de insuficiência pulmonar O sopro de insuficiência pulmonar Da mesma forma Que Você não consegue Ouvir tão bem Na região aórtica O sopro de insuficiência aórtica O sopro de insuficiência pulmonar Também não é bem audível De foco pulmonar Ele é mais audível Em região Múscula E óbrica Assessória Porque já é Dentro do ventrículo direito Não há um foco Para ventrículo direito Mas a gente sabe Que é aqui na região Do externo Mais ou menos Tá? Então Às vezes você não consegue ouvir O sopro de insuficiência pulmonar Na região pulmonar Você joga aí um pouquinho Para baixo E você consegue ouvir Bom? Dúvidas? Muita coisa, né? Essa aula Ficou difícil de usar Porque é muita coisa Então não sei se vocês estão Acompoidando Não sei se não Mas como você está Mas como você está E a tua E a tua